Vamos tocar para o Wesley agora? É isso, meu caro diretor? Vamos lá, vamos colocar aqui um balanço feito pela Receita Federal das mercadorias apreendidas. Londrina acaba sendo rota, porque a galera vai buscar os produtos no Paraguai e passam por aqui. Ou descarregam em Londrina, ou daqui eles seguem para os grandes centros. E muita coisa é apreendida em Wesley. O que você destaca para a gente? Muita coisa, viu, Parra? Inclusive, esse balanço que foi divulgado pela Receita Federal de Londrina traz os números relativos ao ano passado, ao ano de 2022. Com o fechamento do ano, esse balanço foi divulgado. O que mais chama a atenção, Parra, é o contrabando de cigarros. É o que a Receita Federal tem mais apreendido na nossa região e tem um motivo para isso. Segundo o delegado da Receita Federal de Londrina, a lucratividade é muito alta das pessoas que realizam esse contrabando de cigarros. Como você bem disse, as estradas da região já viraram rotas para esse contrabando. Infelizmente, Londrina é o caminho ali do Paraguai para São Paulo, Rio de Janeiro. Então, muitos caminhões passam por aqui carregados. E a Receita Federal tem feito uma intensificação nesse tipo de patrulhamento. Inclusive, também ali com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Rodoviária Federal e outras forças de segurança. Frequentemente, nós mostramos aqui os cães farejadores ali que encontram drogas, também encontram outros tipos de produtos nesses caminhões e também ônibus de turismo que passam aqui pela região. Inclusive, também ônibus que fazem linha de viagem. As pessoas costumam utilizar desses meios para realizar o contrabando. Hoje, nós conversamos com o delegado da Receita Federal de Londrina porque os números chamam muito a atenção. Maconha também uma grande quantidade, produtos eletrônicos e fica a dúvida, né? O que acontece com todo esse material que foi apreendido? As respostas agora na reportagem. Vamos acompanhar. Cenas como essas viraram rotina no Norte Pioneiro do Paraná e região metropolitana de Londrina. A atuação ostensiva da Receita Federal resultou somente em 2022 na apreensão de mercadorias e veículos avaliados em 68 milhões e 500 mil reais. O balanço ainda apontou que o valor expressivo é 20% maior que em 2021, quando foram 57 milhões. Números considerados positivos. Dois grandes fatores de trabalho aqui da Delegacia da Receita Federal e da área de repressão ao contrabando. O primeiro é uma presença mais efetiva e fisicamente nas rodovias, nas rodoviárias, nos postos de divisa com o Estado, né? Onde, por conta do fim das restrições da pandemia, essas equipes puderam estar numa fiscalização física mais efetiva. Então, nós tivemos mais operações e mais blitz em estradas. O segundo ponto é o desenvolvimento de novas informações de inteligência, né? O tratamento de todas essas informações que a Receita tem, que proporciona que nós tenhamos uma presença mais focada naqueles alvos de grande, que nós temos a tendência de ter grande, apreensão de grande quantidade de mercadoria. As apreensões são frequentes. As equipes ficam em alerta nas estradas da região e trabalham também com a ajuda da população com denúncias. O levantamento apontou que foram 70 veículos apreendidos, 615 quilos de maconha retirados de circulação e 7.726 celulares sem nota fiscal. Mas o produto que lidera a lista é o tabaco. Mais de 5 milhões e meio de maços de cigarros foram apreendidos e tem uma explicação para isso. O cigarro hoje é a grande maioria, por quê? Porque é uma vantagem econômica muito grande para o contrabandista, né? O lucro, a lucratividade com o contrabando do cigarro é muito grande. Mas também o prejuízo à sociedade é muito grande em relação ao cigarro, né? Eu acho que o menor prejuízo é o imposto que não é arrecadado. E o maior prejuízo é a saúde das pessoas, né? Que nós não temos noção do que tem nesses cigarros contrabandeados. Nós não sabemos qual o processo produtivo, o que é colocado lá dentro. E as pessoas fumam isso, colocam para dentro do seu organismo, né? E a concorrência é desleal. Então nós temos aí todo um segmento que é fiscalizado, que tem a certificação dos órgãos de saúde, com essa concorrência desleal do cigarro. O delegado da Receita Federal de Londrina ressaltou que os proprietários de algumas mercadorias sem notas fiscais podem apresentar defesa, pagar os impostos e retirá-los. Caso não consigam comprovar a origem ilícita e o pagamento de tributos, as mercadorias têm vários destinos. Os produtos que causam mal à saúde, à sociedade, são destruídos, né? Então, cigarros, cigarros eletrônicos, isso não tem como ele retornar para a sociedade, porque é nocivo às pessoas. Outros produtos que podem ter um benefício para a sociedade, por exemplo, os veículos, são doados para prefeituras, para entidades assistenciais, né? E, em último caso, também são leiloados e a renda desses leilões se revertem como renda da União. As estradas da região ficaram conhecidas como rotas de contrabando de mercadorias e também transporte de drogas. Com isso, as operações são coordenadas pelo setor de inteligência da Receita Federal. E, na hora das apreensões, conta com o apoio das polícias rodoviárias, militar e outras forças de segurança. A nossa região aqui de Londrina, ela é caracterizada por uma região de passagem, né? Nós temos aqui, nós estamos aí no meio do caminho entre a fronteira com o Paraguai e os grandes centros consumidores, vamos dizer assim, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Então, a nossa região geográfica é estratégica para a presença fiscal da Receita Federal. Então, por isso, é desenvolvido um trabalho forte aqui na região de Londrina. E nós temos o dificultador que nós temos uma malha viária muito grande aqui. Então, nós temos muitos percursos onde os contrabandistas podem utilizar. É, o produto ilícito, ele tem que ser apreendido mesmo, é fato, né? Agora, o sonho seria que os produtos que são vendidos no Paraguai, produtos originais, com impostos, que a gente paga com impostos por aqui, se a gente tivesse uma carga tributária muito menor, não precisaria as pessoas irem no Paraguai comprar. Um celular que você compra lá por mil, é que você tem que pagar três. Sei lá, uma roupa que você paga cinquenta, é que você tem que pagar duzentos. E assim por diante, você acaba alimentando um comércio. Só que não pode estar contra a lei e, infelizmente, tem que ser combatido.